Música 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 Essa dança se canta assim O nosso corpo é diferente O clima aqui é muito quente A gente pode se abatar Ou é preparada por o sol vai lá Essa dança se canta assim O nosso corpo é diferente O clima aqui é muito quente A gente pode se abatar Ou é preparada por o sol vai lá Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero E grite o meu, 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 seu, meu Eu vou deixar o meu, 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 meu Eu quero, eu quero, eu quero A CIDADE NO BRASIL